Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui mais um dia, um ótimo domingo para vocês, vamos começar aqui com mais um vídeo de atualizações do canal. Enquanto a gente vai atualizar aqui, já capricha no like, pessoal, se inscreve, quem não é inscrito e quem puder, quem quiser, torna membro e a partir de 1,99 e ajuda o canal a crescer ainda mais. Beleza galera, vamos começar então aqui com a nossa atualização, todos os aplicativos vão estar lá no canal do Telegram de forma gratuita, é só você entrar no canalzinho do Telegram e fazer o download lá de forma gratuita, mas eu peço para vocês sempre ver o vídeo para ajudar esse tipo de conteúdo. Vou começar com atualizações, são atualizações que geram automaticamente no nosso sistema, versão 8.1.7, hoje teve bastante atualização de configuração, tá? O próximo aqui é o componente de segurança da MIUI, super importante, MIUI 14, Android 13, galera não esquece, não atualiza se estiver na outra versão, tá? Versão 1.8, 715kb apenas, o próximo aqui é configurações de entrada, opa, bati a mãozinha aqui do lado, a versão dele é 1.0, é uma versão release, né? 10.7 megabyte, o próximo aqui é wallpaper, né? 1000 wallpapers, a gente não tem porque ficar entrando lá, só vai ficar enrolando o vídeo, mas tudo aqui no meu, pelo menos, não achei nenhuma novidade, mas é bom você dar uma olhadinha no seu, ver se tem alguma coisa, tá? Versão 1.9.9, 3.8 megabyte, vamos aqui agora para o Camera Tools, Camera Tools é as configurações da câmera, dá uma conferida aí no seu, tá? Se está aí com uma atualização 23.0.21, 22.9 megabyte, confere aí se o seu tem alguma novidade, tá? Onde você vai ver configurações da câmera, é alguma coisa que entrou nova, é, se for ver, pessoal, é aqui, ó, opa, entrei em configurações, né? Você vai entrar na câmeras, tá? E vai vir aqui, ó, em mais, não, é aqui em cima mesmo, ó, é as configuraçõezinhas que tem sua aqui, tá? É só entrar em configuração, aí você dá uma olhadinha se tem alguma coisa nova aqui no seu, às vezes entrou alguma configuração aí, ou mudou alguma coisa, tipo, tá vendo a frequência aqui, anti-balde, né? Benji, sei lá como é que fala isso. Então, às vezes entrou alguma coisa nova, é sempre bom a gente estar olhando para ver se tem alguma coisa. Agora sim, as configurações do aparelho, né? É, também, tudo é versão global. Versão 2.9.9.58. Muito legal também essa atualização, depois confere também lá essas configurações, tem alguma coisa nova. E o scanner, que algumas pessoas usam, outras não, mas está funcionando de forma correta. Algumas atualizações antigas, esse scanner não funcionava por completo dessa vez, está funcionando tudo perfeito. 5.15.1.0.73.8 megabytes. Está funcionando tudo certinho, está em inglês como vocês podem ver, mas está funcionando tudo perfeitamente, tá? Está identificando aqui certinho para mostrar, muito legal isso. Ele vai conferir na nuvem lá que você tem o produto. Pessoal, então, as configurações foi essa. Não esquece aí de caprichar no like. Se você viu o vídeo até aqui, deixa também um comentário embaixo sobre o tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Não esqueça também de entrar no canal do Telegram. Sempre dá uma olhadinha lá para vocês verem como que está o nosso... Tem vários grupos, né? Tem de importação e tem também os grupos de download. Então, é só entrar lá para vocês verem. Tem um vídeo também mostrando aqui como colocar esse ícone aqui, bem legalzinho, tá? Então, pessoal, tamo junto. Um abraço, fica com Deus e valeu!